E o Me Conta tá de volta no quadro que eu amo, que chama Mi Cozinha, aonde eu trago o meu convidado, Cleusa Maria Maravilhosa, pra cozinhar pra mim. Que tarefa difícil. Não é? Você não vai muito na cozinha, que eu soube, né, Cleusa? Não, eu não sou muito fã de cozinha. Mas também, gente, tantos anos fazendo bolos maravilhosos, o último lugar que Cleusa deve ir é na cozinha, né? Por mim, então, você veio. Com certeza. Maravilhosa. Fazer um arroz doce pra você. Um arroz doce pra mim? Fazer um arroz doce pra você. E essa receita é famosa, né? É famosa. Todo mundo que vai na minha casa, logo pede. Faz aquela sobremesinha que eu gosto tanto. Eu falo, é um bolo? Não. É um arroz doce. É um arroz doce. Então, vamos aprender o arroz doce da Cleusa. Quais ingredientes a gente precisa? Vamos lá. Arroz, leite e leite condensado. É isso? Básico, simples. Ah, deve ter um segredinho, né? Ah, o segredo é amor, né? Paciência pra fazer... É verdade. Persistência. Persistência. Aprendi tudo hoje, várias lições. Vamos começar pelo leite. E aí você vai no olhômetro. Ah, vamos no olhômetro. Vamos colocar aqui. Esse não é um arroz comum? Ele já foi cozido? Como é que é? Esse arroz já tá pré-cozido no leite, de preferência, pra que ele absorva bem o leite e fique bem saboroso. Então, você cozinha ele no leite. Tá. Até fica bem molinho. Mais mole do que quando você comer um arroz normalmente. Tá, deixa ele passar um pouquinho. Isso, passa um pouco. E quando ele tá bem molinho, aí você coloca o leite condensado. Porque quando você coloca o leite condensado, o arroz não mulece mais depois que você coloca. Ah, entendi. Então, é a última coisa. Depois é só colocar o leite condensado, mexer mais uns 5 minutos, tirar por aquela canelinha pra quem gosta e comer que é maravilhoso. Então, uma canelinha. Ô, Cleusa, quem que te ensinou essa receita? Minha mãe, minha avó. É uma receita de família? De família. E é muito bom. Hoje o pessoal vai em casa e sempre pede. Ai, faz aquele arroz doce? Daí eu vou lá e faço. Tem um tempo determinado pro arroz ficar aqui? Ele teria que ficar mais ou menos do início ao fim, uns 20 minutos. Tá. E aí você tem que estar sempre mexendo, porque ele não pode grudar, né? Porque ele tem que soltar o amido pra ele ficar cremoso, mas ao mesmo tempo ele não pode grudar. Ele vê assim, quando você olha do lado, ele gruda. Ele gruda, então não pode tirar o olho daqui? Não, não pode. Tem que estar sempre mexendo. Ó, já tá começando a ferver aqui um pouquinho. Então, vamos lá, mexe um pouquinho. Nós estamos fazendo a quatro mãos. O que ela manda, eu faço, né? Você viu? Cleusa, você é brava no trabalho? Então, eu acho que não, mas dizem que eu sou. Não sei. E na vida? Eu sei que como vó, você é um docinho, né? Eu acho que como vó e como mãe, eu sou... é o que eu tenho de melhor. No profissional, acho que eu sou meia brava. É meia brava, eu acho. Você chega e fala, é o padrão desse bolo. Por isso que eu acho que sai assim, né? Eu acho que você precisa de qualidade. Pra você ter qualidade, você tem que ser exigente. Se você não for exigente, as pessoas vão fazer de qualquer jeito. É verdade. Você sempre trabalhou muito a sua vida toda. É fácil construir laços com amigos? Ou seus amigos vieram do trabalho, por exemplo? Meus amigos vieram do trabalho, vieram de muitos anos. Eu tenho amiga de 20 anos, 30 anos. Eu tenho, acho que, poucos amigos. Mas eles são tão gigantes que parece que são milhares de amigos. Mas são poucos. Mas são amigos que eu posso contar. Eu sou dessas também. Vocês estão percebendo quem está cozinhando nessa cozinha, né? Nós duas. Ela está aqui, ó, papiando, papiando e eu estou só mexer. Deixa eu te falar que você não está bem, não. Porque a minha comida... É boa. Não. É hora do leite condensado. Leite condensado. Eu desligo o fogão? Não, não, desliga não. Bora. Vai. Vamos lá. Olha que lindo, que delícia. A gente começou na cozinha e você falou, ah, a gente está na cozinha, mas é um lugar que eu não vou, que eu não gosto de cozinhar. Por quê? Eu acho que porque eu trabalho tanto e você acaba cansando, né? Eu fui cansada. Quando eu chego em casa, eu acabo precisando descansar um pouco e quero ficar longe da cozinha. Não, mas é que eu acho que a cozinha para você representa muito trabalho, né? É. Deixa eu te falar, a gente vai convidar uma pessoa muito especial para comer seu arroz doce, porque eu tenho certeza que ele não conhece seu arroz doce. Será que não conhece? Vem, Diego, venha. Ai, ele começou a queimar. Está prontinho o nosso arroz doce? Está prontinho, está com uma cara boa, hein? Diego, você gosta? O cheiro está maravilhoso. O cheiro está bom. Enquanto o cheiro está bom, eu acho que está meio caminhandado. Assim, na palma. Bonito está. Bonito e cheiroso. Então, vamos lá. Vamos ver se está provado. E aí? Está uma delícia. Está uma delícia mesmo. Está muito bom.